Música Olha, uma guardição da Polícia Militar da cidade de Lago Verde apresentou aqui na Delegacia de Polícia Esse caminhão aqui de combustível que foi encontrado abandonado ali nas proximidades de São José das Verdades e a cidade de Lago Verde Esse caminhão aqui abandonado e eles receberam informações que esse caminhão com combustível teria sido roubado ali na região de Presidente Dutra, de Balsa Pertence à empresa Beethoven Brandão, essa empresa aqui de combustível teria sido roubada lá, o caminhão completo E foi encontrado aqui na região de Bacabal, além de São José das Verdades e Lago Verde E foi apresentado aqui pela guarnição da Polícia Militar da cidade de Lago Verde Não foram repassadas muitas informações para a guarnição sobre o roubo desse carro Ninguém sabe quem era o motorista, o que foi feito do motorista Ainda aqui na Delegacia, a nossa equipe de reportagem conversou com o sargento da Polícia Militar Que comandava a guarnição no momento onde foi feita a apresentação desse caminhão As informações que tem, que não levaram combustível Ninguém sabe também o que aconteceu com o motorista que estava conduzindo esse veículo aqui E aqui nós conversamos com o sargento da Polícia Militar Acompanhe agora No dia de ontem nós fomos avisados por populares lá no destacamento de Polícia de Lago Verde Que na MA 326 tinha um caminhão de cor branca, tanque, transporta combustível parado lá As informações que a empresa repassou a vocês, se ele foi furtado ou roubado em qual região? Certo, nós nos deslocamos até o local, constatamos a veracidade do fato Contactamos com algumas pessoas que nos informaram que esse veículo era de uma empresa chamada Beethoven Nesse momento passou lá um senhor que conhecia a origem da empresa Ligou para o motorista e perguntou para ele Ele disse que nos dois dias anteriores tinha acontecido um assalto de um veículo dessa empresa Chegaram a falar que eles registraram a ocorrência desse roubo? Eles não chegaram a me falar esse fato Eu não posso te dizer isso, meu amigo, agora só que eles praticaram o assalto Agora, nesse momento, nesse momento, eu estou passando aqui toda a bola para a Polícia Civil do Estado do Maranhão Para eles abrirem esse procedimento aí e resolverem esse pepino Você conseguiu obter alguma informação com relação ao motorista? Negativo Negativo Ninguém me passou nada Foi retirado o combustível do caminhão, alguma coisa? Que tipo de combustível? Segundo o motorista que conduziu o veículo de Lago Verde até aqui, ele estava intacto, só tinham quebrado os lágrimas Não tinham mexido no combustível Já foi apresentado aqui na delegacia de polícia, agora cabe à Polícia Civil investigar o que realmente aconteceu Positivo, meu caro repórter Nesse momento, eu estou passando todas as competências para a Polícia Civil aqui de Bacabau Nesse momento, eu estou passando todas as competências para a Polícia Civil do Estado 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 do Estado